Uou, que massa, velho! Isso aqui é muito louco! Eu sou o Pietro Matheus e hoje eu tô com o meu pai, o Wanderlei Oliveira! Ah, sou eu, Wanderlei Oliveira! Isso aí, pessoal! Ó, nós fizemos um vídeo legal hoje com umas brincadeiras bem top aí. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, beleza? Avaliar o nosso vídeo, avaliar esse polaco aqui... Ah, se acha demais! Ah, avalia o nosso vídeo, deixa aquele like assim pra avaliar e compartilha o vídeo com a galera aí. Galera, ó, outra coisa que a gente quer deixar, a gente sempre deixa o nosso Instagram e o nosso Facebook aí na descrição. Pra vocês mandarem uma mensagem pra nós, nós vamos responder. A galerinha tem mandado mensagem, a gente tem sim respondido aí, tem ficado legal. Beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora! Papai, o que é esse brinquedo? É uma hélice. Hélice de o que é? Ah, uma hélice ou um catavento? Eu descobri que isso aqui não é só uma hélice de catavento. O que que é? Isso aqui, ele é uma paradinha aqui. Que eu sei esse brinquedo, eu sei, eu me lembro dele. Que brinquedo? Deixa eu colocar aqui, ó. É que tem uma paradinha, um motorzinho aqui. Daí tem uma cordinha aqui. Uma cordinha? Aham, daí você puxa e ele começa a voar. Sério? É com cordinha? É, mas como ele não tem a cordinha, eu uso palito. Você vai brincar com palito? E ele funciona? Funciona, ainda voa. Será? Ah, duvido. Você quer apostar? Ah, apostar o quê? Apostar que ele voa. Ah, mas o que que nós vamos apostar? Só pra você ver se ele voa. Então vamos ver. Ih, eu não vi voar nada, vi que é no chão. Não, ele voou, só que ele caiu, porque eu usei o lado errado. Ah, eu não vi voar nada, eu vi ele caindo. Deixa eu ver se ele caiu o lado. Ih, não funciona esse negócio que você inventou aí. Funciona assim. Funciona nada. Agora sim. Você viu? É, ele deu aí uma... É. Precisa de muita força. Mas a gente tem que ver se isso aqui dá pra fazer um catavento. Como assim? Dá pra gente fazer assim. Ou dá pra fazer aquela paradinha que a gente faz que voa assim. Qual paradinha? Prende aqui, daí a gente... É um catavento aquilo que a gente fez. Será que ele gira com o ventilador? Não gira, né? Vamos ver. Não gira, cara. Só pode girar, né? Ah, vai girar mesmo. Também que tá travado na... Não se aproxima do ventilador com isso aí. Pode pular ele na hélice. Não tá preso, cara. Tem que tá preso. Tem que tá preso? Tem que ter também. Assim não vai funcionar. Então não vai funcionar. Claro, não tá vendo? Também com o palito trava ele pra ele não girar. Então a gente tá... Eu sei como fazer ele girar bem alto. Como? Quer que eu mostre? Mostra. Vou mostrar pra você como que ele voa tão alto. Olha, até que ele voou agora, hein? É, até que ele voou. É, vamos lá? Eu vou te mostrar. Lá no seu quarto. Lá no seu quarto. Então vamos lá? Então vamos. Na frente. Nossa, mas que quarto bagunçado. Não, tá limpinho. Tá limpinho. Ó, tem vassoura por um lado. Olha os brinquedos no chão. Olha aqui, ó. Olha em cima. Olha em cima da... Meu Deus, que bagunça. Quem que arruma esse quarto? Ninguém. Ninguém? Não é você que tem que manter organizado? Eu não sei. Como que não sabe? Olha aqui, olha aqui. E essa cara? Meu Deus. Galerinha, escreva lá pra nós no Facebook, lá. Manda uma mensagem pra nós se vocês têm uma caixa desorganizada igual a essa aqui, ó. Sabe que galerinha tem, Pietro? Eu descobri como foi no catamento. Qual? Pronto, inventou o modo. Pietro, vamos ver aqui, ó. Ó, dentro dessa caixa tem um motorzinho que você falou que faz girar esse aqui, ó. Lembra dele ou não? Uhum. Então você consegue achar? Não sei. É? Então procura. Ih, não vai achar, cara? O quê? Achou? Achei! Ah, eu falei que tinha, você é temoso, você falou que não tinha. Ah, eu sabia. Agora eu sei. Agora sabe o quê? Sei. Descobri o jeito. É, agora aqui. Ei. O quê? Agora nós vamos pegar todos os brinquedos e colocar na caixa de volta. Guardar todos. Me dá isso aqui pra mim. Só eu? Aí, galera, ó. Aí, ó. Ó o brinquedo do Pietro. Agora pega e coloca tudo na caixa. Eu? Não, é eu. É meus brinquedos? Puxa, até que fim. Aqui, ó. Tem a casinha que tá fora do lugar aqui, ó. Tá vendo essa casinha aqui? Bibi. Ih, mas não tem? Tem o porco aí que também tá fora do lugar, ó. Não, esse porco fica ali mesmo. É? Fica ali na casinha? Uhum. E aí, cara, deu certo? Uhum. Não deu? Ó, tá vendo o desenho desse aqui? Ah. É diferente, ó. Tem um desenho aqui dentro, né? É, e esse aqui é diferente. E esse aqui também é diferente, ó. Ó, galera. Essa pistola aqui, galera, é pra esse brinquedo aqui, que esse aqui é um pião. Né? A gente atira no chão. Agora dá pra ver ali as garrinhas ali, ó. A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. Pito, coloca ele e joga no chão pra nós ver. Ó, tem que rodar, né? Isso é? Aí, ó. Aí, galera, é um pião. Ele fica girando no chão. Ó, ele atuou aqui no meio. E ele saiu, você viu só? Ele saiu girando. É, mas ele fica girando aí, ó. É, ele parece, sabe o que ele parece? O que que ele parece? Um ventilador. Um ventilador? É um pião. Ele, nossa, ele faz o raio elétrico da luz ali em cima. Faz o quê? Faz o raio elétrico, a gente coloca aqui em cima. Faz o, não entendi nada que você falou, cara. Quando a luz tá ali em cima, ligado, parece que, parece que ele tá, ele tá cheio de raio. Sério? Uhum. Ó, que top, hein? Uhum. Aí, galerinha, nós tivemos uma ideia aqui com o Pietro, né, Pietro? É, deixa eu falar. O que que tá? A gente vai colocar aquela cola ali, ó. Qual cola? A Super Bones. A cola Bones. A gente vai colocar assim. Você vai colar? Uhum, vai colar. Daí a gente vai colar. Será que voa? Acho que vai. A gente vai colocar assim. 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 Galera, vamos fazer a última tentativa e ver se funciona. Ficou pesado. Não vai. Eu vejo que não vai voar. Mas o Pietro quer testar mais uma vez. Vai lá, Pietro. Olha lá. Meta pra cima esse negócio aí. Ih, eu falei pra você que não ia funcionar, Pietro. Ah, você que teve essa ideia? Ah, a ideia foi sua. Não, a ideia foi sua. Foi sua. Você que queria mandar ele mais pro alto. Ah, é isso aí, pessoal. Olha, mas nós tentamos aqui pra ver se funcionava. É que nós tivemos que tentar fazer o encaixe. Ah, galerinha, galerinha. E ficou muito pesado. Não tem jeito, ó. A hélice aqui não consegue girar o peso e arrastar essa outra hélice aqui. Beleza? Mas aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal aí. E, ó, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Pietro. Tchau. Tchau.